Gente, como é que é isso que passa? Estou em cima. Estou em cima. Vamos! 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 Nós precisamos pegar esses laggais para conseguirmos os tempos. Vamos! 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 Pai! Vamos! Vamos! Vamos em cima! Acerizado! 飛ça tudo bem, morte. Vamos ao passo! Liberdade! Ah, não. Chegou-se da... Eu peguei ele . 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 E vamos pegar o próximo! Continua, comradeiros! Para o próximo! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Abrir o seu caminho! Estão chegando lá! Estamos chegando lá! Estão chegando! Estão chegando! Volta a linha, comradeiros! Até que as coisas estão passadas! Estão chegando lá! Estão chegando lá! Estamos chegando lá! Estou chegando lá! Estamos chegando! Comenta,? Descursos! Todos os Estados Unidos são enfrentados! Estão chegando! Estou chegando lá! Estão entregando jogar 478 extras! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 A guerra, na última vez, parece que está chegando a um fim. Há muito mais de combinação no inimigo. Certo, eu vou voltar para a nossa casa. Há um prisione de guerra alemães em todos os lugares. Hoje, eu cruzei o Alba em Alemã, e peguei as mãos com um soldado americano. Mesmo que eu não conseguia entender o que ele disse, eu senti que esse homem era meu irmão. E eu acho que ele sentiu o mesmo. Poxa! Era o que os caras estavam precisando, não é? Viu os créditos aí? Foi um membro de вечer. Não era essa mas, mesmo que ele desistiu, Foi um membro de um noção de um mistério. Foi um membro de um membro de uva. Amor. Opa! É que o máximo da calda, E aí os créditos, gente, Infinity Ward que começou o Call of Duty, não sei falar direito o nome. Bom, aqui foi o Black Ops 3, o Black Ops World at War. Bom, gente, foi assim que começou a saga do Call of Duty, né? Interessante ver como isso começou. Naquela época não tinha aquele tipo de vida que você leva os tiros, fica na cobertura, é, com o pé. Naquele tempo, teve o tempo do Golden Eye, né? O Golden Eye que estreou sempre de primeira pessoa. Você tem a vida e se você perder já era. O Golden Eye, inclusive, o colete, né? Aqui, no caso, é a vida, a vida é grande, a vida é pequena, a vida é média. E realmente começou assim a série Call of Duty, né? Fique feliz em jogar, honrado até. Porque conhecer é o nascimento de um grande sucesso, né? Talvez, por certo, aquela época nem imaginasse, né? Estamos criando aqui um grande sucesso. Uma coisa que vai lançar ano a ano. A gente tem uma evidência com Sniper College em Xbox. Uma coisa que não VOC tem aqui nocede na história de Globler. Que serve uma máquina E mudou por 68 milionais. Toda a gente publicar por as questões, como se pod´s da 100%. Mas, uns próximos jogos do zijnônginais com Cláss que somos juntos, de 2ειαomais. Merda os próximos jogos de Yield, o athe MARKboy de Vincius, Criam Lá, gente. Tchau, tchau.